Minha relação com o povo da fã a saber muito bem que meu talento é de longo tempo Porque que é assim, que querem me tirar minha mão Billie Jean, Billie Jean, o Telah é um Pai Cochante de coisas caminhões e Jesus勝é Billie Jean, Billie Jean, o Telah é um Pai Cochante de coisas caminhões e Jesus勝é Já quero cantar a benção do Pai, meu talento é de longo tempo Minha relação com o povo da fã Hoje em dia tu orgulha minha mãe Sou mãe novo da espiral de sangue Tenho aqui mostrar o respeito ao meu tim-tim É só ganhar o tempo ao meu clínico É o Jufy, vamos pandir Haka, roco, coloca minha banda no mapa Haka, roco, agora tu me chama de engaba Chegues pra fazer foto aqui na oquilides, porra Pode me chamar da lamba Só te matar no teu som, é claro Puto que eu vou aparecer no teu comba Meu ideal são meus amigos e a minha família Quem diria que um dia podia fazer magia Mesmo no escuro os meus gorilas estão a brilhar Minha relação com o povo da fã Saber muito bem que o meu talento é de longo tempo Por que é que é assim, querem me tirar minhas mãos Ai 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 Billy Jim, Billy Jim Puxando e andando Sou joe pra tu cantar sim, meu mano É a benção do Senhor Billy Jim, Billy Jim Puxando e andando Sou joe pra tu cantar sim, meu mano É a benção do Senhor Yo, um beijinho pra mais um minuto Porque graças a você não acha que eu lembro que tá feio Não é um chão, se é quebra o acento É extra dângue, capa é music Ele é extra dâgua, da blitzfuck Tamo junto, é que eu faço hoje Droga É bigar clássico Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL